Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, tá roubado? É um cassino? Bora conferir aqui como funciona né, esse novo evento Que nada mais é do que uma roleta 2.0 Tem lendária aqui, tem personagem, tem muita coisa show de bola E vamos testar esse evento aí pra ver se é meio roubado ou não Se é um cassino né, falando português claro ou não E também se é mais fácil né, e sai mais barato a lendária ou se sai mais caro Primeiro lugar, chegou agora né, como vocês podem ver HVK30, triturador de cartucho E aí a gente também tem aí ó, duas lendárias e dois personagens épicos Bom, vamos lá galera Essa roleta ela já veio uma vez, só que com itens diferentes Então eu já sei mais ou menos como é que funciona e vou explicar pra vocês Se você dá um giro de 15 CP, o que acontece? Você vai pegar primeiro os itens daquela lista ali, onde tá a chave E aí, se você pegar a chave, vem nessa roleta É uma roleta dentro da outra? É, é assim galera, então aí você já viu que é meio complicado É uma roleta dentro da outra E sortear 6, você vai pegar 6 itens E aí você pegar a chave, aí você cai dentro dessa roleta Então é uma roleta dentro da outra Compensa Zica? É, naquelas Quer ver ó, vou dar um giro aqui ó, de 15 Vou mostrar pra vocês na prática Tá vendo ó, vai girar primeiro os itens da lista Girei certo? Aí ó, não apareceu essa roleta Por que Zica? Porque você tem que pegar a chave Pra poder ir pra essa roleta Então é uma roleta dentro de outra Ah Zica, mas os itens aí aparecem como obtido Então não pega o item de novo? Não Só que depois que você pegar a chave E for pra essa roleta Aí vai zerar os outros itens da lista E começa tudo de novo É roubado Zica? Preciso falar nada né galera Vamos dar 5 giros aqui ó 5 giro 5 giros de uma vez Vamos lá Ver se nós pegamos a chave Pra ir pra roleta principal Beleza Peguei Agora vamos ver aqui ó Roleta principal O que que eu peguei aqui? Parabéns Itens marcados não serão adquiridos Então galera Itens marcados não serão adquiridos Bom, peguei um emote Peguei um cupom dourado Uma M4 E uma mochila Só item meia boca né E aí ó Zerou de novo a roleta Zerou de novo? É Olha a lista aqui ó Eu tirei os itens Agora zerou Então eu vou ter que ficar girando de novo Se pegar a chave Vem pra essa roleta principal Se não Vai pegar todos os itens aqui Até ir pra roleta principal Compensa Zica? Bom, é uma roleta dentro de outra Não preciso falar nada né Você vai gastar uma boa grana Por que que você não zera Zica? Porque eu vou gastar muito dinheiro E não compensa Falar na real Se você quer muito item Vale a pena Mas é aquilo galera É uma roleta dentro de outra né Então Eu não tenho nem o que falar né Falar o que? Aí aqui ó Voltando Eu já tenho essa personagem Como vocês podem ver Essa Seraph aqui ó Que tá ali É essa Seraph aqui ó Tombstone Que pra mim é o melhor item da roleta Que é a que eu mais gosto né É a Seraph mais bonita que eu tenho De faroeste Cara ela veio acho que na Sexta temporada do Quad Mobile Não tenho certeza não Mas acho que foi sexta temporada do Quad Mobile Galera Bem legal Bem irada Como vocês podem ver ó Bem show de bola Então assim É uma roleta dentro de outra Você tem que pegar a chave Pra ir pra roleta principal Então assim Vai gastar galera Não é barato A Activision não bota É... Eventos pra gastar menos Né... Então é uma roleta 2.0 Como eu costumo brincar Se você tiver muito afim do item Beleza Mas não espera gastar menos de 5.000 CP não Porque Fica não Se tiver a conta indiana Pode ser interessante Mas do contrário galera Vai ficar caro É uma roleta dentro de outra E aí quando você pega a chave Vai zerar a roleta Vai catar item novo Complicado galera Ótima noite pra todo mundo Tamo junto Sabe como é que é né Cassino 2.0 É nóis Tchau 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 Tchau